As obras foram suspensas em setembro por causa da proximidade da alta temporada. A previsão de retomada era fevereiro, mas o secretário de obras de Florianópolis decidiu antecipar o retorno. O motivo foi o consenso entre moradores, comerciantes e prefeitura. Quem vive do movimento na Praia da Armação, no sul da ilha, afirma que a situação já melhorou. O pessoal aqui era muito difícil andar em cima do enrocamento aqui, se deslocar aqui por cima. Então isso está facilitando muito o turista andar aqui. Então a gente pode ver de dia, de noite, as pessoas sentadas, pescando, tomando mate, tomando uma cerveja aqui em cima do enrocamento. 600 metros serão revitalizados apenas e a obra está orçada em quase 700 mil. Mas há a previsão de que toda a orla seja recuperada, mais de 1,5 quilômetro de extensão. Sem falar no aumento da faixa de areia e outras melhorias. Mas que dependem de recursos do governo federal, já que o orçamento é de mais de 17 milhões de reais. Enquanto a verba não vem, a prefeitura vai contar com um aditivo para implantar pelo menos iluminação, no trecho que passa pela melhoria. O projeto inicial não contempla a construção da iluminação. Por isso a gente, conversando com a população e com o engenheiro responsável, vai estabelecer também a possibilidade de iluminação para melhorar também a questão da segurança na região. Essa primeira etapa da obra tem previsão a ser concluída até o dia 28 de março. A realização do serviço faz parte de um termo de ajustamento de conduta entre prefeitura e órgãos ambientais firmados logo após a ressaca, que destruiu a orla da Praia da Armação e condenou cerca de 30 casas em 2010. E aí E aí E aí E aí